O que é isso? O filho vai ser mãe e o filho não casa... Mas quem tem que ser empregada é depois que você casa que é a sua mulher para ser sua empregada. Mas por isso que não casou. É por isso que eu não casei ainda porque mãe é que nem empregada. O que a gente pede a mãe faz, rapaz. A mãe faz uma casseta. Calma, mãe. Calma, porra. Não estou aqui me estressar, não. Olha, eu vou para aqui para fazer as coisas. Não para ser empregada de fila da puta nenhum. Mãe, eu estou dizendo alguma coisa? Eu mandei a senhora fazer alguma coisa? Mandei a senhora fazer alguma coisa? Ah, eu vou ver se o gelo vai deixar tudo sujo, é? Ah, mãe, agora é problema da senhora. A gente faz as coisas e não fica falando, não. Entendeu? A senhora que tá se metendo na minha vida, pegando as coisas. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Vixe. Aí fica, ah, tá tudo bagunçado aqui, tudo bagunçado aqui, tudo bagunçado aqui. Acontece que eu... Acontece que não tô pronto pra... Tava falando na estante, ela tá cheia de... Mas desgrava, porra! Mas desgrava, porra! Eu tenho que sair daqui pra estar fazendo as coisas pra você, caralho! Eu sou se empregada, eu sou sua mãe, porra! Eu sou se empregada, não, caralho! Eu sou se empregada, não, porra! Eu sou sua mãe, caralho! Não me olha assim, não! 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 E aí, porra, eu tô olhando, prestando atenção... Abaixa! Sai daqui, sai daqui! Eu não vou sair não, eu tô ouvindo a senhora, eu tô ouvindo a senhora! Sai daqui, porra! Sai! É igual que você tá com sua gira, seus vocabulários comigo, porra! E eu tô dizendo nada? Respeito que eu sou sua mãe, não sou da sua iguala, não, porra! E a senhora põe uma garrafa de cerveja, porque eu vou comprar cerveja... Para não picar na sua cara! Na minha cara, amor! É, sim! É! É! A senhora meteu essa garrafa na minha cara? Ia! Ia! Porque eu não posso, não, é? Eu sou cavalo doido, mãe! Ah, que não pode ir à rua! Mas eu posso! E para que se estresse? Para que se estresse? Porque tá limpando a casa! Para que se estresse? E para que me fazer? Porque eu não gosto de ver nada porco, nada acertouço! Sim, mãe! E outra! Fala abaixo! Fala abaixo! Que na minha boca sou eu, porra! Não é você não, caralho! Mas fala embaixo! Fala embaixo! Fala embaixo! Vem! Vem! Vem a torra! Vem a caralho! Vem! Vem a porra! Dizer fala abaixo! Quem tem que falar abaixo sou eu, porra! Não é você não! É! Quem tem que falar abaixo é a senhora mesmo! A senhora acabou de falar! E quem tem que falar abaixo é a senhora! A minha boca que tem que me controlar! Não é você que tem que mandar eu falar abaixo! Não! Eu só tô falando! É eu que tenho que lhe falar para falar abaixo! Não você! Eu falar abaixo? É você! Eu falar abaixo? É você! Porque eu não posso falar abaixo não, porra! Você não pode não, caralho! Eu tô falando alguma coisa alta aqui, mãe! Eu tô falando abaixo, mãe! Oxi! Eu tô falando abaixo! Você tá falando uma binga! Uma caceta, porra! Oxi! Se você tá nessa ignorância é comigo aí! Oxi! Bora! Você saia! Você saia! Não precisa ser ignorância! Se saia! Vá com vento e as fregas é o que leva para dentro! Vá! Vá, porra! Que nem essa porra! Quem anda sou eu! Vá! Vá, caralho! E para quem me chamou? Para quem me chamou para lhe dizer que aqui quem manda sou eu, porra! Vai quebrar, mãe! E se quebrar quem comprou foi eu! Custou meu suor! Custou meu suor! Quem falou? Que dinheiro da senhora, mãe? E foi de quem, mãe? Foi de quem? E foi de quem? Essa porra aqui que custou dinheiro! Foi, Júnior? Mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora! Custou meu dinheiro não! Custou meu suor! Aí é meu suor! Porque o dinheiro é um negócio que entra e sai toda hora! É! Custou sua caceta! Que custou, porra! Deixa eu falar uma parada para a senhora! Precisa estar nervosa! Se a senhora tiver acontecendo algum problema no seu relacionamento! Eu digo para a senhora uma coisa que a senhora tem que resolver! Não é descontar em mim nem ninguém não! Não está acontecendo nada no meu relacionamento! Ah, pronto! Está indo muito bem! Graças a Deus! Eu gosto quando a senhora conversa assim baixinho! Porque aí eu estou ouvindo a senhora! Ah! Agora tem um negócio de alteração! Você é meu parceiro? Essa é sua parceira? Ah, eu já não sei! A senhora está dizendo! A senhora está dizendo! Agora sim! Certo pelo certo! Quem tem a cara... Quem tem a cara... E não deixa essa porra desse dedo para mim não, porra! Quem tem que apontar o dedo e fazer assim na sua cara? Só eu, porra! Não é você não! Para que é isso, mãe? Bora! Ô gente, se saia! Vá, se saia! E venha cá! E para que é isso? E para que é isso? E para que é isso? Me diga aí, para que é isso? Para uma caceta, uma porra! Porra! Aham! Isso aí tudo aonde? Isso tudo aonde? Isso tudo aonde? Está um negócio de estressezinho! Tu me estressa não, escopio! Tu me estressa... Ô meu prato é caro! Saia! Saia! Espera aí, mãe! Vai quebrar tudo! Espera aí, mãe! Não, mãe! Não, mãe! Meu prato eu comprei... Você comprei o quê, porra? Eu estou jogando tudo no chão para me jogar na sua cara a sua peste! Para que é esse estresse, velho? Para que vem me ver, velho? Para que vem me ver? Vou chegar na casa da senhora e vou pegar uns pratos lá porque eu estou sem prato! Vá! 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 Sai debaixo, filho! Fique! Fique, seu concote! Fique! Ah, para que é isso, velho? Para que é isso, sua porra? Agora saia! Fica fazendo esforço, fazendo esforço para depois estar na minha coluna, minha coluna! Minha coluna é uma caceta! Minha coluna! Minha coluna! Sonda é maluca, mãe! Se ele desassombrar, será para ele quebrar tudo que eu não vou ver bicho com nada aí, não, pô! Ah, pensei que você ia ver bicho! É! Ele mostrava uma afetada bem grande no pé do seu ouvido o bicho que você ia ver! Acabou esse negócio de me bater! Acabou! Acabou! Porque eu sou cara homem! Sou cara homem! Eu estou recebendo uma patente maior aí e não vou ficar apanhando na cara da senhora! Estou recebendo uma caceta maior aí! Hã? No seu camé que você está recebendo! Aqui? É! Uhum! Sei lá! Mas, às vezes, não tem nada não! Né? A senhora tem raiva é de mim, mãe! A senhora tem raiva é de mim! Para que a senhora vem? Toda vez que a senhora vem aqui, a senhora vem para brigar! Toda vez que a senhora vem aqui... Vá! Vá! Vá desgrama! Vá! 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 Você vai catar! Quem vai catar é você! Quem vai catar é você! Duvida! Diga que duvida! Hã? Você duvida... O que? Quem vai catar? Você! Quem? Você! Quem? Quem? Você! Quem vai catar a porra! Pegue, caralho! Pegue! Ai! Ai, uma caceta! Porra de ai, tá recebendo um caceta... Eu vou me sair para não ter lambos com a senhora! Eu vou me sair daqui para não brigar com a senhora! Primeiro, primeiro você vai pegar aqui! Eu vou embora! você vai não, volte, volte pegue, pegue, pegue o saco que eu já vi você agora pegue eu vou pegar porque eu quero ai que os mulambos tudo sujo é isso que você deveria ver os mulambos aí sujos limpar os mulambos lavar cala a boca cala a boca enquanto você abre a sua boca pra falar merda porque eu não vou lavar o seu fundo e suas cuecas porque eu tenho empregada pra isso